Olá pra você que acompanha a página de Hélio de Pentecoste aqui no Instagram, YouTube e TikTok. Gente, duas garotas morreram após caírem de uma canoa em um açude localizado na zona rural do município de Oroz, aqui no interior do Ceará. Bem, conforme informações do corpo de bombeiros, três amigas estavam na canoa quando elas acabaram caindo na água. Uma delas conseguiu retornar até a canoa nadando e sobreviveu, e outras duas acabaram falecendo. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionados a atender a ocorrência. Os corpos de Letícia Costa, Marco Lino e Maria Sayonara da Silva foram retiradas das águas pelos mergulhadores do Corpo de Bombeiros a uma profundidade de cerca de seis metros da superfície. Em seguida, foram encaminhadas ao IML. Fica aqui as nossas condolências aos familiares das vítimas. Nós continuamos de plantão e podemos voltar a qualquer momento com outras informações aqui nesta página e neste mesmo canal. Até o próximo vídeo.